Olá, meus amigos e minhas amigas, bem-vindos de volta ao nosso cantinho, ao nosso canal Abrindo Histórias. E hoje, com uma história, é uma história de amor, eu acho que vocês vão gostar. É uma história de amor, mas o final, ele é surpreendente, vocês vão entender porquê. Mas antes, me digam aí, já se inscreveu aqui no canal? Então, bora lá, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, deixa seu like, deixa seu comentário, isso ajuda muito o nosso canal. Assim, o YouTube entende que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo e indicam pra mais pessoas. Então, bora lá, vamos se inscrever, fica aqui com a gente, vamos aumentar a nossa família do Abrindo Histórias. Claro, se vocês quiserem acompanhar o meu dia a dia aqui na Inglaterra, saber novidades, saber spoilers aqui do canal, me acompanha lá no Instagram, arroba Abrindo Histórias. Eu vou ter o maior prazer de ter vocês lá. E se vocês quiserem contar a sua história aqui no nosso canal, no nosso Instagram você pode deixar um áudio, claro, se vocês não queiram mandar um e-mail. Ou também, vocês podem mandar e-mail pro abrindohistórias, arroba gmail.com, que eu com certeza vou contar aqui, e aí vocês vão ter suas histórias narradas por mim. Que tal? Gostaram? Então, não perca tempo, manda sua história aqui pro nosso canal Abrindo Histórias. E olha essa história de hoje, gente, ela é linda, é uma história bonita, mas ela é sofrida. E vocês vão entender porquê, é uma história de amor, mas tem uma dorzinha lá no fundo, e vocês vão entender porquê. Bora lá? Então, vem comigo. Já pegaram o cafezinho? Não? Não é hora de café? Não tem problema não. Bora comigo, vamos lá. Oi, Mi. Meu nome é Maria. Mi, eu quero contar a minha história pra deixar gravada pra eternidade. Uau, vai ficar, minha amiga, vai ficar aqui no nosso canal pra sempre, pode deixar. Eu quero dizer que hoje eu tenho mais de 70 anos, então eu resolvi gravar um áudio com a ajuda da minha vizinha e mandar pra vocês. Ó, olha, gente, que fofa, tá vendo? Faça como a nossa amiga aqui, grava um áudio, se vocês não querem digitar, escrever um e-mail, e manda aqui pra mim que eu transcrevo sem problema nenhum. Então, bora lá, pra história da nossa amiga Maria. Mi, o ano era 1966. Sou nascida e criada no interior do Rio de Janeiro, tipo de um sítio. Minha família, bem grande. Todos moravam lá. Minhas primas, tios, tios, enfim. Todos moravam nessa região do sítio, todos próximos. Um certo tempo, as minhas tias e primas resolveram que não queria mais morar ali, então foram embora para a capital. Na verdade, era próximo à capital, não exatamente lá. Era uma cidade pequena e era um pouco distante de onde morávamos atualmente. Eu era muito amiga da Delaire. Delaire era uma de minhas primas. Nós tínhamos, assim, uma amizade muito forte, sabe? Muito amigas mesmo. Então, quando eles foram embora, eu senti muito, muita falta de Dedé, como eu a chamava. Então, eu passei a ir muito pra essa cidade. Passava muito tempo lá com eles, pois como os meus pais não quiseram se mudar, então eu ia sempre visitar. E assim, matava a saudade da minha prima Dedé. E, para ser honesta, eu detestava o sítio. Mas, eu tinha que ficar lá com a minha família. Bom, a Dedé tinha um primo por parte do pai dela. O nome dele era Sílvio, pois quem era irmã da minha mãe era a minha tia mãe de Dedé. E acabamos desenvolvendo, eu e Sílvio, uma amizade. Então, assim, só para vocês entenderem, o Sílvio era primo da prima dela, não dela. Por parte da família do pai da Delaire, da Dedé. Andávamos todos juntos, criados juntos. Então, eu fiquei muito amiga do Sílvio também. Muita amiga mesmo, o Sílvio era para mim, assim, como um irmão. Um amigo da vida, um amigo para a vida. Acho que muitos aqui vão entender uma amizade sincera. Um amigo muito querido. Apesar de que alguns, hoje em dia, não acreditam em amizade entre homem e mulher. Sílvio era muito mais velho do que eu. Na época, eu tinha 13 anos. E ele, uns 27. Mas ele acompanhou a minha infância, porque Sílvio e sua família também moravam no sítio próximo a nós. Onde eu ainda continuava morando com a minha família. E quando minhas tias resolveram vir embora, morar na cidade, a família de Sílvio também juntou-se nessa grande mudança. O tempo passou, eu e Sílvio não nos desgrudávamos. Para terem uma ideia, quando eu ganhei meu primeiro sutiã, ele percebeu e falou, Olha, ela está de sutiã. Quando a minha menstruação veio pela primeira vez, ele percebeu e falou, Você já está mocinha, né? Amigo assim, confidente demais. Ele me conhecia só de olhar. Fui crescendo. E quando eu estava com 15 anos e Sílvio 29, eu continuava indo para a cidade. Ele morava bem pertinho da casa da minha prima Dedé. Eu amava ir para lá, também por causa da minha prima, porque era muito minha amiga. Quando o Sílvio arrumava uma namorada, e os dois por algum motivo brigavam, eu fazia de tudo para que eles voltassem. Porque eu não queria ver o Sílvio triste, sofrendo. E a mesma coisa era ele. Eu tinha os meus namoricos, e ele fazia de tudo para os meus namoradinhos ficarem comigo e tal. Para que eu também não ficasse triste. Enfim, eu e o Sílvio éramos amigos de verdade. Irmãos. Então, um dia, voltei para a cidade. Era a festa do padroeiro da cidade. E minha prima me falou, Olha, Maria, hoje você se arrume. Fique muito bonitinha. Eu, inclusive, vou te ajudar a se arrumar. Porque tem uma pessoa te amando. E tem vergonha de falar para você. E ele vai chamar você para ir ao cinema hoje, às sete horas. Então, ó, capricha. Eu pensei, nossa, quem é essa pessoa? Então, eu me arrumei. Minha prima estava eufórica. Ela me ajudou com a roupa, com o cabelo, enfim. Assim que acabamos de nos arrumar, estávamos prontas, nós ficamos esperando o horário em casa. Eu estava super nervosa, querendo saber quem era a pessoa que dizia me amar em segredo. Então, quando deu umas sete horas, o Silvio, meu amigo, amigão, meu amigo, irmão, chegou lá na casa, da minha prima. Então, eu nem imaginei nada quando eu o vi, porque estava esperando a tal pessoa que iria me levar ao cinema. E Silvio era muito meu amigo. Ele me viu e falou, Nossa, você está linda hoje. Por que você está tão arrumada? Para onde você vai? E eu falei, ah, eu estou esperando o meu príncipe, que vai me levar para o cinema. A minha prima Dedé me avisou que ele vai vir. Mas ela não quis me falar o nome dele. Me disse que era uma surpresa. Aí, Silvio falou assim, Ah, é? Um príncipe? Então, gente, deu ali sete horas e nada. Sete e meia, nada. Oito horas e nada. Ele não aparecia. Então, Silvio, vendo a minha agonia, me falou, Bom, amiga, já que seu príncipe não aparece, né? O seu príncipe encantado não aparece, nem apareceu, não deu sinal. Eu posso te levar ao cinema? Ah, não, não. Eu estou esperando o meu príncipe. Eu quero continuar esperando por ele. E Silvio insistiu, Mas eu posso ser seu príncipe hoje? Eu falei, Ai, seu bobo. Ah, quer saber? Vamos. Silvio sempre teve um bom humor. E na hora eu até achei engraçado. Mas estava ficando tarde e nada. Resolvi aceitar o convite de Silvio e fomos ao cinema. Naquele dia, ele pegou minha mão. Até aí, normal, porque sempre andávamos de mãos dadas. Na maior naturalidade, porque éramos muito amigos. Mas, naquele dia, ele apertou minha mão de uma maneira, assim, diferente. Eu não sei explicar. Mas eu senti algo novo. Então, eu falei, Nossa, Silvio, que estranho. Você apertou minha mão diferente. O que que está acontecendo? Então, nessa hora, Silvio parou, me olhou e disse, Maria, eu te amo. Eu te amo há muito tempo. Mas eu não tinha coragem de te falar, porque eu tinha medo de me tornar ridículo na frente dos outros. Porque o que as pessoas vão pensar? Nós somos muito amigos. Mas eu não tenho mais como negar. Eu te amo. E eu falei, Silvio, você é louco. Gente, eu nunca tinha percebido nada, porque éramos muito amigos, confidentes. Nunca notei diferença nenhuma. Na hora, eu fiquei, assim, assustada de verdade. Silvio, você me ama? Mas nós somos muito amigos, somos irmãos. Então, ele me disse, Não, nós não somos irmãos. Nós somos, sim, muito amigos. Então, gente, resumindo. Começamos a namorar escondido. Porque também fiquei com receio do que as pessoas iriam falar. Mas com o passar do tempo, as pessoas começaram a notar uma diferença. Porque, apesar de ser uma cidade onde Silvio e meus tios moravam, era uma cidade pequena. Então, todos se conheciam, sabiam da vida de todo mundo. Então, eles notaram que a gente estava distante. Porque na tentativa de disfarçarmos o nosso namoro, acabamos ficando um pouco separados em público. As pessoas começaram a questionar que eu estava diferente e a se perguntar se estávamos brigados. Os amigos inseparáveis. Porque, apesar de conversarmos, eu e Silvio estávamos mais distantes para abafar nosso amor. Até que, infelizmente, me descobriram. Eu nem imagino como. Mas, sim, descobriram. Meus pais não queriam de jeito nenhum. Porque eu era nove e ele que estava já com 29 anos. Eu, 15. Mas foi, assim, um amor único. Me apaixonei por ele demais. Descobri depois que já o amava, mas nunca soube identificar os sinais. Eu era muito nova. Eu achava que aquela paixão era porque éramos amigos. Um amor eterno, um amor tão grande, que eu me considerava com ele uma só pessoa. Nós nos completávamos. Meus pais não queriam. Mas eu enfrentei a situação de frente. E disse, Ele é meu amor e eu quero ficar com ele. E Silvio também fez o mesmo. Bom, nessa fase, um tio meu me fez um convite para ir ao Rio de Janeiro. Aí, sim, para a capital. Para estudar. Mas, como eu iria para o Rio de Janeiro, para a capital, namorando com Silvio? Mas meu tio dizia que era a minha chance, pois eu morava num sítio e na capital. Eu teria mais oportunidades e tal. Sua chance, minha filha. Você vai estudar. Você vai ter uma carreira. Me dizia o meu tio. Mas eu explicava que eu estava namorando o Silvio. E o amava. E como eu poderia deixá-lo? Mas meu tio dizia que Silvio já tinha estudado. Já estava fazendo a vida dele. E eu precisava fazer a minha. Então, depois de muita conversa, acabei aceitando o convite do meu tio e fui para a capital. Sim, mim. Eu fui. Um coração apertado. Naquele tempo, muitos anos atrás, não tinha telefone. Mal tinha televisão. E quando eu cheguei lá, na casa do meu tio, eu fui recebida, mas acreditem, eu virei prisioneira. Sim. Meu tio não me deixava sair para lugar algum. Meu tio era muito rígido. Meu desespero. Nenhum contato com o Silvio. A única maneira seria por cartas. Existia correios, mas eu tinha que pegar ônibus para ir até o correio. E como? Se meu tio não me deixava ir na esquina. Não me deixava sair para lugar nenhum. Bom, mim. O tempo foi passando. Então, arrumei um emprego. Isso o meu tio deixava até eu ter. Mas não me deixava passear, sair com as colegas, cinema, nada. Eu me arrependi muito, mas muito mesmo. Mas não tinha mais como voltar, pois eu era menor de idade. E como eu iria fazer isso? Enfim, como disse, arrumei um emprego. E o tempo foi passando, passando. E eu não me correspondia com o Silvio. E nem ele comigo. Meu Deus, como ele está? O que estaria pensando de mim? Será que ele me esqueceu? Ai, como eu amava. Sem telefone, sem cartas. Silvio nem tinha meu endereço. Como ele iria me mandar uma carta? Que arrependimento. Se arrependimento matasse, como dizem. Pois bem. Passou um tempo e eu conheci um rapaz. E é, gente. Este rapaz me pediu em casamento. Eu queria casar, porque para esquecer de tudo, da vida que eu levava, eu tinha que me casar. Para eu poder sair de casa. Aquela vida aprisionada. Eu ia tentar esquecer Silvio, porque ele também já tinha passado muito tempo. E agora, ele estava no meu passado e cada dia mais distante. Mas o destino nos prega peças, surpresas que até Deus duvida. Este rapaz, que me pediu em casamento, ele foi fiel ao seu pedido. Mas como o destino é cruel, acredite-me, no exato dia do meu casamento, nem antes e nem depois. Nem antes e nem depois. Eu não sei como. Mas eu recebi uma carta de Silvio. Eu recebi uma carta do meu grande amor. Eu estava me arrumando para o casamento. E recebi uma carta do meu amor. Meu grande amor. Eu quase desmaiei. Uma carta tão linda, tão linda, tão linda, que aquilo mexeu demais comigo. Nessa hora, eu me ajoelhei e pedi a Deus. Senhor, na hora de dizer sim, faça com que algo aconteça e esse casamento não se realize. Eu não quero casar mais. Mas como eu poderia desistir, Mim? Já eram cinco horas da tarde. O casamento estava marcado para sete horas. Então, eu respirei fundo. Fui para a igreja. E já no altar, a todo momento, eu olhava para trás para saber se alguém iria impedir esse casamento. E de repente, sei lá, dizer, não, não case. Sei lá. Mil coisas passaram pela minha cabeça. Meu Deus, amiga do céu, que angústia, gente. Bora lá. Eu estava rezando no altar, suplicando a Deus por um sinal, pedindo, pedindo. Mas na hora que o padre olhou para mim e me perguntou, eu ainda dei uma última olhada para trás. O padre olhou para mim e repetiu a fala. Eu pensei, meu Deus, ele não veio, ele não veio me salvar. Gente, assim, como ele tinha me mandado uma carta, então ele sabia onde eu morava. Eu tinha esperança, porque, como que essa carta chegou? Então eu dei mais uma olhada para trás, depois para o meu noivo no altar, e enfim para o padre, e disse, aceito. Acabei me casando, com uma vontade de sair correndo, chorando no meio da rua. Hoje tenho mais de 70 anos, e até hoje eu sofro por esse amor. E com os meus olhos cheios d'água, vou contar que acredito sim em vidas passadas, em reencarnação. Porque se eu não acreditasse, eu já teria desistido. E eu sei que em outras vidas, eu encontrarei com o Silvio. Acho que agora ele deve estar com mais de 80 anos, certamente. O amor que eu sinto por Silvio é tão grande, que eu respiro pensando nele, durmo pensando nele, chego ao ponto das minhas dores passarem pelo simples fato de eu começar a pensar nele. Quando eu fui ter o meu primeiro filho no hospital, na hora do parto, eu pensei em Silvio. E eu nem vi meu parto. É como se eu ficasse anestesiada pensando nele. Às vezes até nem quero ficar pensando, mas quando penso, eu fico o dia todo depressiva, frustrada. No dia em que fui fazer a minha laqueadura, para não ter mais filhos, eu fiquei muito mal. E sabem por quê? Porque nesse dia eu pensei que nunca mais, nessa vida, eu poderia dar um filho a Silvio. Eu penso nele 24 horas por dia. Eu soube algumas coisas sobre ele. Ele foi embora para outro estado, casou, está com a terceira esposa, acredito que ainda esteja com ela. Quem me contou isso foi um parente. Disse que ele falou que nunca foi feliz por minha causa, que eu o traí. E ele disse para esse parente, que eu havia me casado primeiro. Então, para ele, tanto fazia casar, separar. Eu sei que essa história até hoje me dói. E o amor que eu sinto por ele, é o que me alimenta. Mi, fica aqui a minha história. É sim uma história de amor. E eu acredito que ela vai ter um final feliz, mas não nessa vida. Um grande beijo da sua fã, Maria. Ai, Maria, meu coração. Meu Deus, que história, Maria. Maria, primeiro, eu queria deixar aqui meu beijo para você. Ô, minha querida, que história, hein? Gente, na igreja você ainda com aquela esperança de pare o casamento. Cheguei. Você já imaginou? Seria muito lindo esse desfecho, né? É, minha querida, mas a vida nem sempre é como a gente quer, como a gente espera, né? Meu Deus do céu. Eu espero que, sinceramente, que um dia você possa ficar em paz com o seu coração, né? E sim, quem sabe em outras vidas, em outras encarnações, você não consiga encontrar seu grande amor. Ou quem sabe até nessa vida, ele não é primo da sua prima Dedé, né? Tenta verificar com ela, ver com ela como é que ele está hoje, né? Por que não, né? Eu acho que sempre é a esperança. E como você falou, você não desistiu dele, né? Até hoje você continua pensando nele, porque você acredita em outras vidas, encarnações, de repente nessa mesmo você pode encontrar ele, né? Se eu fosse você, eu tentaria conversar com a sua prima Dedé, e buscaria informações sobre ele. Que tal? Que tal a minha ideia? Mas eu queria aqui deixar meu grande beijo pra você, meu abraço carinhoso. Fica bem. Muito obrigada por ter escrito a sua história. Ela é sim uma história linda de amor, um amor puro, um amor verdadeiro, né? Um amor que transcende aí há tantos anos já, né? Você ainda sente ele vivo no seu coração. Um grande beijo pra vocês. E a todos que nos assistiram até aqui, eu queria deixar meu beijo carinhoso, deixa aqui seu comentário pra nossa querida Maria. Muito obrigada por ter nos assistido até aqui, deixa seu like, deixa seu comentário, isso fortalece muito o nosso canal, assim o YouTube entende que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo, e indicam pra mais pessoas. Eu vou ficando por aqui, até a próxima história, onde? Claro, aqui no nosso cantinho, não abrindo histórias. Grande beijo, fui!